Atibaia TV. Fazemos tudo por você. Fazer a diferença na vida das pessoas. Atender com maestria. Hoje, no Trajetória, uma pessoa especial para falar de pessoas para pessoas. E aí? Estamos aqui hoje com uma pessoa especial. Uma pessoa que vai falar tudo sobre maestria de atendimento. Carla Grace. Gratidão, Carla, por estar conosco aqui. André, o prazer é todo meu. Muito obrigada pela oportunidade. Muito importante estar aqui com vocês compartilhando essa informação, falando sobre o atendimento. Carla, eu te trouxe aqui por um motivo especial. Quando eu te fiz o convite, eu confesso que uma das principais preocupações que eu tenho é quando eu convido alguém a saber se realmente aquilo que eu estou convidando é vivido. E eu conheço o Albert Sabin há algum tempo. Já fui cliente do Albert Sabin por muito tempo. Aliás, sou cliente do Albert Sabin. E eu vejo algo diferente no Albert Sabin. Algo especial. E eu queria que você falasse assim, o que tem de especial tanto no atendimento do Albert Sabin que faz com que a gente fique, de certa forma, comprometido com o relacionamento? Existe um trabalho de todas as equipes do hospital, de todos os setores. Atendimento, recepção, enfermagem, copa, limpeza, médicos. É o atendimento, é o atendimento humanizado, a forma de colher o cliente de uma forma diferente. Ele não é só paciente, ele é cliente. Então nós precisamos dar o atendimento, ver um pouco mais além do serviço. Precisamos desenvolver aquele outro lado que todos nós temos. Por isso que eu digo, a área da saúde é uma missão. A gente tem que dar um atendimento especial. Então é com essa empatia, considerar, ver de longe o que o cliente está precisando, além do serviço. Então isso eu digo que é em todas as áreas do atendimento do hospital Albert Sabin. E o desafio hoje, porque eu trabalhei na área de medicamentos, inclusive um beijo no coração daquelas pessoas que fizeram parte da minha história, e eu lembro claramente que o maior desafio em lidar com a situação de fragilidade das pessoas estava intimamente ligado ao psicológico delas. Então, e lá no hospital? Como é que essa pegada com a tua equipe, preparar a tua equipe para estar à frente, como é que é essa pegada? É, exatamente. O desafio está aí. Onde as pessoas, o hospital, as pessoas nem sempre estão numa situação positiva. Estão com problema de saúde, tem o lado lindo, maravilhoso da maternidade, da plástica. Mas a maioria das vezes está muito emocional, envolvido num momento difícil, preocupante. E é nesse momento que a nossa equipe tem que desenvolver um trabalho muito além. Tem que estar aberto, acolhendo, humanizando. O atendimento não é só bom dia, fazer uma ficha. É muito mais. Às vezes ouvir um pouco mais, dar aquela atenção. Às vezes o cliente aqui, principalmente na região, o cliente gosta de uma atenção diferenciada. E é isso que nós desenvolvemos. É uma equipe vencedora, eu diria. Porque está sempre buscando fazer o melhor para o cliente. Sempre atender, além do serviço. É isso que eu sempre vejo na equipe como um todo. Se fosse para dar um recado especial para líderes, gestores de pessoas, que possuem o desafio de tornar seus atendimentos em excelência, que recado você daria? Eu vou pedir para você responder para aquela câmera. Um time coeso, um time onde se desenvolve a confiança, onde o trabalho é muito verdadeiro, onde coloca também emoção, principalmente, atendimento na área hospitalar. Uma liderança precisa, próxima, trabalho ombro a ombro, onde possamos dar para o cliente o resultado que ele espera. Não só o serviço, mas empatia, o acolhimento, a humanização. É isso que eu vejo. Parabéns, Carla. Obrigado pela tua presença aqui. E se você é um líder corporativo e quer participar da Trajetória, eu vou deixar o número aqui de WhatsApp, ok? Entre em contato com a gente. Aliás, quero te fazer um convite especial. Nós temos um café da manhã, inteiramente gratuito, para você que faz a diferença através da sua liderança em pessoas na nossa região. Forte abraço, te vejo no próximo programa ou por aí. Legenda Adriana Zanotto